Tem as imagens justamente do momento da colisão, a gente percebe ali o tráfego normal, o caminhão cruza a via, o motociclista não consegue segurar, ele estaria na preferencial. Olha só, nesse outro ângulo a gente vai conseguir perceber, melhor, não consegue segurar e bate na traseira, olha só que pancada forte, ele teve essa fratura exposta, foi encaminhado para o hospital Dr. José Atanásio de Campos Novos. Foi bem aí no centro da cidade, chama atenção na imagem ali, a gente consegue perceber um cidadão no cantinho do vídeo aí também, porque ele demora, ele não tem a reação imediata de ir lá e tentar ajudar. Obrigado.